Bem-vindo, gênios! Obrigado por ouvir sua leitura de 4 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada! Sua mente ficará clara, mas curiosa hoje, queridos gênios, quando a lua entrar em leão e sua terceira casa solar. Permita que sua curiosidade o guie agora, pois o universo o incentiva a absorver novas informações e experiências. Planeje socializar esta tarde enquanto Luna se alinha com Júpiter, incentivando você a se divertir enquanto expande sua rede de amigos. Tente não deixar que os erros do passado impeçam de seguir em frente no final da tarde, quando Luna se choca com os nodos do destino. Não tenha medo de estabelecer limites esta noite, quando Vênus se encontrar com Marte. No entanto, tente não abandonar sua graça no processo. Não deixe a letargia estragar o dia para você. Convoque a energia criativa que é natural para você e o dia transcorrerá sem problemas. Você precisa trabalhar para restaurar a harmonia e o equilíbrio em sua vida pessoal e até mesmo em sua saúde. Ignore as distrações ao seu redor e, em vez disso, concentre sua atenção nas tarefas em que você pode realmente contribuir com algo concreto. Seu coração se encherá de gratidão esta manhã, queridos gêmeos, quando a lua de câncer entrar em uma rara formação de pipa, no céu. Dê a si mesmo permissão para mover-se lentamente agora, permitindo-se ficar imerso na beleza que o cerca. O universo também ajudará a abrir portas para a prosperidade, embora você precise levar a sério seus objetivos enquanto encontra resiliência para superar inseguranças ou medos que o impediram historicamente. Um momento de brilho surgirá em sua psique mais tarde esta noite, quando Luna se alinhar com Urano, portanto, mantenha uma caneta e um papel à mão. Deixe voar com algumas de suas opiniões de escolha hoje. Você pode iniciar algumas conversas incríveis com fofuras e amigos. Se alguém argumentar, isso significa apenas que gosta de você e quer ouvir mais. A mudança da lua para o seu setor de comunicações traz um tema ocupado e conectado por mais de dois dias, queridos gêmeos. No entanto, com uma quadratura Venus-Marte, os ritmos amorosos dos padrões de relacionamento podem estar um pouco errados hoje. É preciso mais trabalho do que o normal para se sentir satisfeito. Também é um desafio conseguir o que deseja sem causar um grande rebuliço. A impaciência em satisfazer nossas necessidades pode levar a todos os tipos de pequenas tensões. Como Marte está em seu signo, alguém pode buscar uma abordagem refinada de você e interpretar mal sua paixão como impaciência ou insensibilidade. Preste atenção aos movimentos impulsivos hoje. Os sentimentos são quentes e frios, principalmente devido a problemas de tempo. Se você encontrar seu centro emocional hoje, pode ser um excelente momento para analisar um assunto com um amigo ou encontrar pistas para um problema. Enigmanos, gêmeos, o que é brilhante, luxuoso e cabe em um orçamento modesto? Não temos uma resposta para você, mas temos certeza de que você pode encontrar pelo menos 10 maneiras de resolver esse enigma. Enquanto a Lua canta um dueto decadente com Vênus, amante da beleza, a privação é inútil. Portanto, em vez de tentar se conter, que tal descobrir o que você pode gastar e, em seguida, fazer uma extravagância adequada. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Tente não se preocupar com sua presença profissional, gêmeos. Pode haver alguma ansiedade em torno de sua identidade e reputação profissional quando Vênus em peixes forma quadratura com Marte em seu signo. Felizmente, Vênus exaltado está ampliando seu status profissional, então você provavelmente está aparecendo sob uma luz muito atraente. Mas toda essa atenção pode eventualmente levar a feedback e oportunidades que você não está necessariamente antecipando. Se muitas coisas aparecerem em seu caminho, a quadratura pode estressá-lo involuntariamente sobre seu desempenho profissional. Não pense demais! Haverá tempo para sentar e pensar sobre as coisas, gêmeos, mas a energia lunar hoje encoraja fazer as coisas. É hora de seguir em frente com seus planos financeiros. Não deixe que as dúvidas atrapalhem seu caminho. Você tem isso! Você só precisa acreditar em si mesmo. Confie nos outros também. O trabalho em equipe é altamente recomendado e pode levar a grandes coisas no futuro próximo, então junte suas cabeças e deixe seu espírito criativo ser visto. Fique atento aos sinais do universo. Eles estão chegando, gêmeos! Números da sorte Seus números da sorte para 4 de fevereiro são 6, 11, 15, 29, 45, 14 Amor diário Açúcar e especiarias estão fervendo nos céus hoje, gêmeos! À medida que a doce Vênus, nossa deusa planeta do romance e da atração, avança em sua décima casa solar de conquistas, ela se chocará com o poderoso Marte, o planeta vermelho que agora energiza sua primeira casa solar de identidade e signo do judíaco. Por um lado, você pode sentir o fogo acender em seu coração e lombos por sua namorada e chegar a algumas carícias pesadas e espontâneas a portas fechadas. No entanto, se você está sentindo tensão entre sua vida pessoal e sua carreira, com certeza sentirá frustração à espreita em cada esquina. É um dia para lembrar, valorizar e tentar reparar sempre que possível. Você se lembra de todos os momentos que passou com seu parceiro. Os momentos felizes melhoram o seu humor, enquanto os não tão felizes fazem você se concentrar no que deu errado. Você gostaria que eles não tivessem acontecido, mas agora está feito. Portanto, aprofunde-se e veja se eles podem ser alterados. Houve uma conversa sem tato que você não notou na época, mas foi profunda. Você e seu parceiro se amam e sempre desejam que o melhor aconteça um ao outro. Você deseja navegar tranquilamente em seu relacionamento. Seu parceiro é uma pessoa solidária e atenciosa. Eles não guardam rancor e deixam passar as pequenas coisas. Mas até você sabe que um leve gesto de sua parte para esse pedido mostrará o quanto você se importa e o ama e quer fazer dar certo. No trabalho Você deve prestar atenção especial ao seu trabalho hoje, pois seus superiores acompanharão de perto o seu progresso. Eles ficarão impressionados com sua dedicação e fortes qualidades de liderança. Portanto, com um pouco de esforço extra na frente de trabalho hoje, pode resultar em um grande avanço mais tarde, pois seus superiores certamente marcarão sua empresa. Qual é a sua relação com as suas finanças? Você está ganhando tanto dinheiro quanto gostaria? Faça a si mesmo essas perguntas hoje, pois a lua está em câncer e na sua segunda casa das finanças. Aprenda a ser equilibrado com o seu dinheiro. Se você achar que gasta demais, mais do que pode, tente ser menos frívolo. E se você é o tipo de pessoa que está constantemente enlouquecendo com as finanças, não se permitindo aproveitar seus recursos, pratique ser menos mesquinho consigo mesmo. Saúde Você pode sentir vontade de mudar sua rotina. Mas não faça isso abruptamente sem pensar direito. Você tem tendência a sonhar com o futuro e esquecer o presente. Portanto, aproveite seu presente sem fazer alterações em seu estilo de vida atual. Sua saúde está inteiramente em suas mãos, se você ficar sozinho. Suas emoções são grandes hoje, gêmeos, e você pode se sentir mais sensível do que o normal. Tente ser gentil consigo mesmo hoje para evitar o esgotamento emocional. Comece o dia com uma rotina de autocuidado curativa, incluindo yoga, meditação e expressão criativa. O olho de gato é uma pedra linda que vai te encher de confiança hoje. Trabalhar com esta pedra equilibrará o chakra do terceiro olho, conectando você à sua intuição e centro de sabedoria. O fluoreto de cálcio é importante para o corpo, pois mantém os tecidos elásticos e conjuntivos saudáveis. Adicione queijo, alface e tomate à sua dieta para garantir que você esteja recebendo bastante fluoreto de cálcio. Família e amigos Este é o dia de fazer novas conexões. Você deve entrar em contato hoje. Novas amizades, parcerias ou até mesmo casos estão em jogo hoje. Você mergulhará em um turbilhão de atividades sociais que o colocarão em contato com novos amigos ou parceiros em potencial. Mas tome cuidado para não ignorar aqueles que estão próximos a você ao buscar novos relacionamentos. A lua emocional passa o dia na sua segunda casa dos sentidos e bens materiais. Este trânsito é sempre um ótimo momento para se tratar e saborear os prazeres da vida. Então não desperdice. Há tantas coisas maravilhosas para desfrutar neste mundo. E hoje é um dia 5 estrelas no que diz respeito a rolar no Jardim de Rosas da vida. Graças a um belo trígono entre a Lua e Vênus em sua décima casa de reputação, as pessoas terão dificuldade em perder seu óbvio apelo amoroso. Então mostre ao mundo com o que você está trabalhando porque você tem uma impressionante variedade de ferramentas à sua disposição, se você me entende. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!